Este é o registro recente de uma prisão envolvendo jovens e drogas. A polícia militar estourou uma boca de fumo que funcionava no quarto do pai da casa de um deles. O fato chamou ainda mais atenção por causa da declaração de um dos envolvidos, demonstrando que o problema passa principalmente por questões familiares, financeiras e desequilíbrio emocional. Porque eu estava presente de dinheiro e o trabalho está difícil, mas eu me arrependo. Desculpa para ele essa vergonha que ele está passando aqui. No ano passado, a polícia militar do Piauí apreendeu 273 menores de 18 anos, 751 jovens infratores, uma média de dois adolescentes por dia. Este sociólogo chama atenção sobre o fato de acomodação e simplificação do tema, que na opinião dele não será resolvido com repressão e fazendo muitas vezes da vítima o alvo principal. O especialista aposta no investimento em complexos de lazer em cada bairro, agregando o que todo jovem gosta de fazer quando não está estudando. E para completar, um investimento alto em políticas públicas, tudo voltado para o jovem e não para quem o atrai para as drogas e o crime. Nenhum lugar do mundo o poder público por si só deu conta da criminalidade e do uso de entorpecentes. E por consequência de roubo, furto e assalto. Porque eu preciso da participação da população. Se ela não participar, essas ações estatais, elas quase não têm efeito nenhum. Então, se eu quero elaborar um plano estratégico de segurança, eu tenho que chamar a participação da sociedade civil. Eu tenho que ouvir os jovens. Porque a principal vítima, ela não é ouvida. A vítima é culpada por ser vítima. Todo ano, jovens são assassinados, jovens envolvidos com a droga. Mas todo ano a gente se pergunta, e o que é que tem sido feito? Absolutamente nada. Apenas uma repressão desqualificada do poder público.